Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva Já deixa o seu like Pro vídeo de hoje vamos trazer aqui o Tesserve Mais uma gameplay com o Capri Um novo robô de suporte Eu fiquei sabendo que aqui tem vários hackers Bom, esse período que eu tô jogando Eu vou ver se tem hacker mesmo Parece que tem hacker de velocidade Oh, tira o Nimi não, filho Tirando esgoto Nimi Sai fora Quebra o maluco ali atrás Vamos ver Se tem... Ah, já vi um Ali, já vi um hacker ali Vem que nem doido Ali, ó Deixa ele vir pra cá Que robô que ele tá usando? Sei lá, só sei que anda que nem louco Hackerzão, ó É um quepre? Louco, sumiu Teleportou Ah não, tá voando Ó O bagulho vai que nem cometa E vai morrer, ó E usando hacker e tudo vai morrer Ai, morreu Usando hacker e tudo Pessoal que usa hacker é porque não sabe jogar Pode ver que nem com hack Ajuda A pessoa se sair bem, né No jogo Até contrapassa a pessoa perde Nossa São bandas de fracassado, meu Puta que pariu Usar hacker no test serve também, né É coisa de gente que não sabe jogar mesmo Olha lá Mais um hacker Pior que é Lá vem, ó Lá vem um hackzão, ó Agora que eu tô vendo Ele não tá mexendo Quando Ah lá Sentou no chão Não Não sentou ainda não Ele tava andando Sem mexer as pernas Tipo Como se estivesse flutuando E foi pra vala também Com hacker e tudo Caramba Meu timinho tá bom, hein Meu timinho tá Massacrando o hacker e tudo Deixa eu ver se tem mais um É o chamado hacker De velocidade, né Porque de habilidade Não tem nada Aqui O Orochi já costuma ser rápido mesmo Ô louco Mas daquele jeito não Daquele jeito não Ele costuma ser hacker Mas não desse jeito Deixa eu ver Que robô que tá aqui Vamos matar aqui Esse um aqui Olha lá Ô louco Cês viram, né Cês viram Tá cheio de hacker aqui Poxa vida Ó Os caras tão andando Que nem louco Deixa eu terminar de mal O ruim dessa Mentreleador Eu já percebi Que demora bastante Pra carregar, viu Isso atrapalha Um golinho Tomara que isso Acelera mais O carregamento Da arma Cadê o hacker Olha ele ali Ali Paralisa ele, pessoal Bora paralisar ele Vai Lockdown ele Lockdown nele Boa Lockdown nele Matamos Boa Mandamos Pra vala Com hacker Tudo Gente ruim É foda, viu Não sabe jogar Usar hack Ainda perde Parabéns Pro meu time Parabéns Pro meu time Mesmo o pessoal Usando hack Tá mandando o pessoal Pra vala Pra vala Deixa eu ver Aqui tem um atrás da parede Aqui Deixa eu carregar um pouquinho Mais minhas armas Que tá precisando Ah é o Ah esse aqui é complicado Vai ser complicado pegar esse Porque o Orochi Orochi é difícil De acertar Orochi Lá vem um revenante Revenante doidão Revenante hack Sumiu Sumiu Cadê o revenante Aqui É o revenante Aqui Deixa eu Dar vida Com o parceiro Aqui Eu já percebi Que a resistência Do Capri É muito alta A recarga De vida Também É muito alta Porém Ele não recupera Dano cinza Bom Só se o Repair o Amplifier Resolver a situação Dele né Mas Tirando isso Ele é um ótimo Robô Bem resistente Mesmo Olha lá Ele não tá mexendo As pernas Pra poder andar Ele tá flutuando Esse revenante Aqui Caramba Mesmo usando o hack O cara não consegue Matar nós Pode chamar de ruim Ruim mesmo O cara é muito ruim Não consegue matar Mesmo usando o hack Caramba O título Desse vídeo Humilhando Hackers No Bando de Noob Olha aqui Pra usar Hacker Ainda não Ganhar A partida Levar um Coda Do nosso Time Porque Pode ver Que A gente Tá com dificuldade De dar dano Nele Só que Ele também Não tá dando Muito dano Na gente Deixa só Travar Ele Que a gente Resolve Situação Deixa eu ver Esse aqui Não tem Lockdown É Não tem Vamos ver Ih Caiu a internet Voltou a internet Pessoal Voltou Vamos continuar Valar pra hack Comédia Mesmo Ai Esse Sack Vai levar Um couro Se matar Eu pego Outro Mas ele é Bem resistente Pode ver Que ele tá durando Bastante Eu tô Sendo Alvo Aqui Aí Fomos pra vala Deixa eu pegar Outro Aqui Aqui Vamos pegar Esse aqui Beleza Equipado Com Quatro Snair Vamos Aqui Ver o que A gente Faz Deixa eu Subir Aqui Eu tô Ligado Em outro Robô Ali Trás Passando Vida Pra ele Agora Beleza Aqui Olha ele Lá Não Lá é Titã É Titã Ah É o Kid Ah Vai falar Que o Kid Tá com habilidade Esquisita Também Vai falar Que o Kid Tá Ah Pior que o Kid Tá com hack Também O Kid Tá com Hack Só assim Mesmo Pro Titan Kid Ficar bom Usando hack Ai 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 Olha o Titã Ali Só nos Hack Lá vem Ó Lá vem O hackzão Ó Vem flutuando Ó Tá vindo Tá vindo Em zigue-zague Cadê Não Tá vindo Não Tá parado Deixa eu ver Ah Vou carcar um orbital Nele Pra ele largar a mão De ser besta Quer ver Aí Carquei Bum Não acertou o Kid Mas acertou Os outros Que estavam lá atrás Só que eu queria que acertasse o Kid Ah Mas tá bom Acertou outros Tá bom Enquanto isso Eu vou meter fogo Eu acho que é uma charanga Ali né É um charanga Ali É um charanga Mesmo É o Kid Ali ó Tá do outro lado Aqui Ó Mas mesmo Com um hack O time deles Estão perdendo Nosso time Tá ganhando Caramba O pessoal usando Hack E perdendo Ainda Mas o Quebre Vai ser um excelente Robô Ainda mais Pra ficar Nas costas Do lutador Só dando Auxílio Né Vai ser um Ótimo robô Pra colar Com o lutador Vai ser massa Demais Lutador Fenrir Revenante Os melhores Tanques Né E o titã Ruxador Que é o lutador Minos Também Vai ser bom Cadê Ele não ia vir aqui Não Achei que ele ia vir aqui O Kid Cadê o Kid Cadê o Hacker Aí ele Vindo aqui ó O Hacker Flutuante Ó Tá passeando Ativa A habilidade De De 1 em 1 segundo Ele vai perder ainda O Kid Quer ver Eu vou tentar matar O Kid dele Vem cá Corno Para Sossega Deixa eu ver Se eu consigo aplicar Um lockdown nele Apesar que Não sei se ele tá Com um negócio De titã Mas não precisa Ele foi pra Vala Com hack Tudo Aí sim Que beleza Nosso time Tá matador De hack Deixa eu ver Que charanguinha lá Acabando a partida Já Está Escabando as partidas A partida tá acabando 15 segundos 14 Já tá acabando E a gente Massacrou os Hack Mandamos eles Pra Vala Aí sim Com hacker E tudo A gente Fez a festa Pisoteamos Na cara Da turma E vitória Aí sim Viu pessoal Nem hack Quem não sabe Jogar Fica bom Na partida Então pessoal Vou ficando por aqui Esse foi o vídeo E até o próximo vídeo Falou